A gente não tem nem dois meses de temporada, mas eu já me sinto à vontade para trazer essa discussão aqui para a gente debater. Vou até aproximar o microfone para ficar algo mais nítido para vocês, esse microfone novo que eu comprei, bonito. O Atlético já melhorou em 2023? O Atlético já é um time melhor em 2023? Lembrando que não foi um time que contratou muita gente, de chegada, arregada, Madson, Fernando e agora o Kaique Rocha. Se eu não estou esquecendo de ninguém, é isso. Perdeu o Abner, outros jogadores de um patamar menor no elenco saíram, Matheus Fernandes, Orelha Ruela. Infelizmente o Marlos não conseguiu ter essa sequência. Teve a mudança no comando técnico, sai o Filipão e entra o Paulo Turra de vez ali para comandar o time do Atlético. Mas por que eu estou falando isso? Cara, porque, assim, qual era a grande demanda na virada de temporada? Quando o Atlético ganha do Botafogo, tem a Copa do Mundo ali, qual é a grande demanda para 2023? Eu acho que é uma demanda de ser mais ofensivo. Porque, de alguma maneira, o Atlético sempre foi competitivo. Só que o Atlético de 2022 tem um mérito, mas não é um mérito que a gente deva se orgulhar, que ele foi competitivo em meio a muitos defeitos, em meio a muitos problemas. Era um time que, na parte anímica, ele caiu muito na reta final da temporada. Era um time que tinha questão da bola aérea. Era um time muito desatento no começo dos tempos. E era um time que tinha dificuldade de criar. Então, era muito complicado você falar que o Atlético defendia bem ou que o Atlético atacava bem. Porque eu acho que, no final das contas, não fazia nenhum nem outro. O que, em vários momentos, sugeriu que o Atlético ganhasse os jogos na cagada. Não acho que seja isso. Mas sempre foi um Atlético com uma capacidade de competir muito grande. Sempre foi um Atlético com uma capacidade de vender muito caro qualquer jogo que ele fosse jogar. Ele pegava todos os jogos, botava num bowl, numa panelinha, balançava e tirava. Ah, Cuiabá vai ser um jogo difícil. Ah, Palmeiras também vai ser um jogo difícil. Então, assim, eu acho que a principal demanda era ser mais ofensivo e, obviamente, resolver esses problemas. Eu não consigo dizer que o problema da bola aérea está resolvido, tá? Eu acho que o Atlético ainda sofre. No Atlético, o Chancelor, mesmo com seu 1,97m, foi lá e quase fez um gol. Eu acho que a questão da atenção no começo dos tempos está legal. Você tem uma característica muito clara desse time do Paulo Turra, que é um time de inícios intensos ou de bons primeiros tempos. É até curioso, né? Porque a gente sai atrás no Atlético e a gente vê até um coxa, talvez, tendo o seu melhor momento no jogo, nos 15 primeiros minutos. Algo bem diferente do que aconteceu com os times menores. Mas, depois também, quando Terence entrar no jogo, a gente assume bem o controle. Mas eu acho que o grande ponto que a gente pode debater em relação à melhora do time é em relação a essa questão da ofensividade. E eu acho que tem muita coisa para ser dita em relação a isso. Óbvio, o Atlético claramente tem uma média de gols maior porque o nível do adversário é menor. Eu não tenho dúvida disso. Porque o nível do campeonato que o Atlético está jogando é menor. Eu não tenho dúvida disso. Mas eu não quero saber o gol, a quantidade de gols ou o saldo de gols. Eu quero saber como o Atlético vem chegando a esses gols e esse saldo de gols positivo e essa liderança no Campeonato Paranaense. Eu acho que, nesse quesito, o processo importa mais do que o fato final. Eu acho que o Campeonato Paranaense, como um todo, é um campeonato para se desenvolver processos. E esses processos vão desenvolver o Atlético. E no final vai ser um Atlético melhor depois que acaba o Campeonato Paranaense, entende? Então, como o Atlético consegue ser mais ofensivo? Eu acho que o Atlético tem uma maneira de atacar que é um pouco única no futebol brasileiro e isso me agrada, de certa forma. Que é pressionar, desarmar, acelerar, finalizar. Eu acho que vai ser esse o Atlético ao longo da temporada. O Palmeiras tinha isso muito forte, ou ainda tem, vi pouco do Palmeiras nessa temporada. O Flamengo, do Jorge Jesus, tinha isso muito forte. O Inter, do Mano, tem isso muito forte. Eu acho que o Atlético, assumindo essa posição, ele tende a crescer, porque tem jogadores que se encaixam muito nesse perfil. De saber pressionar, saber acelerar, saber finalizar. O gol que a gente faz no Atlético é exatamente um gol onde o time pressiona bem, onde o time acelera bem, onde o time finaliza bem. Mas se você pegar todos os jogos da temporada, do Rio Branco até o Azuris, que foi o jogo antes do Atlético, em pelo menos um gol desses jogos, foi depois de uma boa pressão. O gol do Pablo contra o Rio Branco foi depois de uma boa pressão, que o Vitinho desarma, acelera, o Pablo vai lá e faz o gol. O gol contra o Arucô foi depois de uma roubada de bola do Canobi, a bola segue, o Vitinho cruza, gol do Pablo. Contra o Maringá é o Pedrinho que rouba a bola, dá para o Fernandinho, Fernandinho para o Kelvin, gol. Aí contra o Foz do Guaçu, o gol de cobertura do Vitor Bueno. Aí você tem o gol contra o Azuris, também tem um gol desenvolvido ali na pressão. Sabe? Então é um Atlético que assume muito esse perfil. Quando o Atlético pressiona bem, o Atlético joga bem. Quando o Atlético pressiona bem, a gente sabe que é um time que vai fazer gols. Já faz parte dessa identidade do clube. Porque você tem um Canobi que pressiona bem, porque você tem um Pernas crescendo muito nesse sentido. Porque você tem um Pablo que pressiona bem, porque você tem um Cuidio que pressiona bem, porque você tem um Fernandinho que pressiona bem. Então isso não é responsabilidade só dos coadjuvantes. Os protagonistas também têm que botar a bundinha ali no gramado, correr para cacete, para pressionar bem, para desenvolver melhor o nosso jogo. Entende? E eu acho que eles vêm fazendo isso de maneira muito legal. Mas não é um Atlético que só cria a partir da pressão ou só cria a partir do erro do adversário. As nove chances que a gente contou no jogo contra o Atletiba mostram... Contra o Atletiba, eu estou cismando com isso, cara. Contra o Coritiba. Mostram um repertório ofensivo muito legal. Que é um Atlético que ataca pela direita, ataca pela esquerda, ataca muito pela faixa central. Tem a movimentação dos meias o tempo inteiro. Tem a chegada dos laterais. Tem os pontos vindo por dentro. Tem a movimentação do centroavante. Hoje, dá para dizer que o Atlético do Paulo Turra é um time difícil de se marcar. Porque é um time que se movimenta muito. Um time que se conecta mais fácil. Um time com quesitos coletivos bem interessantes. Então, hoje, é agradável ver esse Atlético. Muito porque esse Atlético pode te proporcionar um jogo de muita mobilidade. Um jogo de muita criatividade. São jogadores que conseguem ver o além. Não o céu. Não o paraíso. Eles conseguem ver além da jogada óbvia. E, a partir dessa visão um pouco mais ampla, uma visão um pouco mais periférica do jogo, a gente vem tendo mais facilidade para chegar, criar, construir e agredir o adversário. O Atlético, ele está longe de ser o tipo perfeito. O Atlético, ele vai ter que melhorar. Essa é a questão da bola aérea. Acho que até ofensivamente existem pontos para melhorar. Tem que se encontrar ali em algumas questões de escalação. Mas, dá para dizer que hoje é um Atlético que apresenta mais qualidades do que apresentava em 2023. e em 2022. E apresenta menos problemas. Óbvio, repito, o nível da competição ajuda. Mas isso, ano passado, nem em jogos mais acessíveis o Atlético apresentava essa ofensividade, sim, essa capacidade de pressionar, essa capacidade de atacar espaço. É claramente um time melhor. Óbvio, óbvio, Obrigado.